Eu vim aqui mostrar como eu cuti com a minha unha Essas aqui eu já cutilei Deixa eu só terminar aqui, já foi, né? Não, eu vou estar de gravar agora pra vocês, gente Então antes de eu começar a mostrar pra vocês, se vocês puderem dar o like de vocês Se inscrever no canal, seja muito bem-vinda Que aqui nesse canal tem de tudo, né? Vocês vão perceber Ó, essas daqui já estão cutiladas Esse dedão não e essa mão não Não sei se dá pra ver, gente Nossa, muito certo Então vamos para esse detalhe Eu empurro a cutícula Eu empurro bem Quase tirando um pouco dela já Como é que está ficando? Vocês não conseguem ver? Que minha câmera, ó Aí fica assim Aí que eu faço Eu vou, ó Eu tento tirar toda a cutícula primeiro Inteira Eu tento, às vezes não vai porque minha unha Minha cutícula é muito picotada, às vezes Eu não faço minha unha, gente Eu tenho muita preguiça de fazer a minha unha Eu tenho muita preguiça de fazer a minha unha Como é que está ficando? Como é que está ficando? A pessoa está cobrando da Gavia Marietas E ela passa uma crítica ao falso O falso O falso Fala que você fez variável 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 E você não fala nada Na hora de signal ao que você diz Me dá um falso Falso que você deixa pra lá Fala que ela ficou corretinha Eu vou falar que ela ficou corretinha Mas como é que você faz isso para você? Então o falso Olha como que está ficando, eu tenho que tirar bem o cutículo, que me incomoda quando está crescendo e eu demoro muito para fazer. Então, olha como é que ficou esses dias aí. Não sei se dá para ver. Como está essa ainda? Triste realidade. Não sei se dá para ver. Não sei se dá para ver. Gente, eu acabei de cutilar ela, passei só uma basezinha. Não sei se vocês conseguem ver muito. Não ficou. Então, esse vídeo foi para mostrar como eu faço minha zuninha, gente. Minhas carras. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like se você gostou. Se inscreva no canal quem não for inscrito. E me segue lá. Nossa, eu falo tudo errado. Me segue lá no Instagram também, gente. Que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Que lá eu estou em tempo real. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, sinceramente, eu vou mostrar para vocês o tanto de cutícula que eu tirei da minha mão. Gente, não falo uma coisa que eu fiz. Isso é mesmo assim para ver. Gente, não é pãe. Tchau.